Tem café caboclo a 11,99, tem óleo muito mais barato que em todos os lugares e já tem promoção para o dia das mães. Muito bom dia, seja bem-vindo a Super Sexta do Ferracine, ofertas que valem apenas para hoje, sexta-feira, dia 28 hoje, né? Dia 28 de abril, 9 horas e 47 minutos, seguinte, as três lojas estão com a super operação do Super Sexta. Vamos para as ofertas? Você vai gostar, tem pão francês por 8,95 o quilo, limitado a 20 clientes, tá bom? Para que você, todo mundo possa aproveitar. Tem também café caboclo, como a gente estava vendo, por 11,99, só 11,99. E o chocolate, o Chocolider, sabe quanto? 99 centavos no clube, 99 centavos no clube, no açougue. Ah, o açougue está cheio de ofertas, dentre elas eu destaco o músculo por 23,87, tem peito de frango a partir de 7,79, tem pernil suíno por 9,98 reais. Quer a super oferta? A gente te mostra agora. Olha o Coamo, só 4,99 reais. Corra para o Ferracini mais próximo da sua casa e aproveite, porque as ofertas também continuam. Tem batata a 1,99 reais. 1,99 reais. Salgadinho fritope, 5,99 reais. É para dar aquela salgada no fim do dia? Ou se você gosta de adoçar a vida sempre, 4,99. O leite condensado da Piracanjuba para você. Tem bolacha passatempo, 1,98 reais. Clube mais do Ferracini para você aproveitar. Aliás, venha para o Ferracini, porque você também encontra a Chocolada Neubauer por 3,89, só 3,89 reais. Sabe o que tem também? Tem creme de leite. Creme de leite vai aparecer na sua tela já. Sabe quanto? 2,47 reais. 2,47 reais o creme de leite da Mococa. E tem sardinha. Sardinha na promoção. Sardinha pescador, 3,95 reais. Você sabe que eu só falo o preço do clube, né? Faça seu cadastro no clube e compre macarrão. Macarrão, espaguete ou parafuso da Orsi por 2,79 reais. 2,79 reais. Acha que acabou? Imagina, tem energético Monster por 6,47 reais no clube mais do Ferracini. E as ofertas continuam porque tem suco indie por 49 centavos, só 49 centavos. Vamos falar de papel higiênico? Papel higiênico sublime. 12 rolos, 7,99 reais. 7,99 reais no clube mais do Ferracini para você aproveitar. Tem detergente P por 1,87 reais no clube mais. Por isso que compensa. O clube mais compensa demais. Tem passa de dente oral B por 1,98 reais. 1,98 reais no bazar. A gente tem jogo de copo por 9,98 reais. Garrafa térmica, só 37,98. Tudo no clube mais. Assadeira Nadir Figueiredo, 59,90. 59,90. Tem meia para você também, viu? Kit meia trifil. 16,79. 16,79. Não acabaram as ofertas. Temos mais, temos mais. Temos lasanha. Lasanha da Seara para você por 9,98 reais. 9,98. Salsicha Hot Dog da Seara. 8,99 o quilo para você aproveitar. E tem mais. Tem iogurte Vigor. 3,58 reais. E as ofertas da Super Sexta não acabaram. Porque tem cerveja Conte no PEC com 18. Você vai pagar 1,89 reais da unidade. Só 1,89 reais da unidade. Aí, ofertas para hoje, tá? Tem muitas ofertas no setor de bebida. Mas eu preciso mostrar. Cerveja Petra. Vem cá, que é para cá. 600 ml. Está aqui, ó. Cerveja Petra, 600 ml. 4,75 reais no clube mais do Ferracine. Para você, deixa eu ver. O vasilhame é grátis, tá? E aí a gente tem também Ballantines. Não, é o Ballantines na oferta de hoje. É isso? Deixa eu ver. Não, não. É o Gin Tanqueray. Desculpa. Gin Tanqueray. 99,99. Alô, Matheus Aleixo. E toda a galera que gosta de um bom e verdadeiro gin original por 99,99. Além disso, são muitas outras ofertas. Além do durante todo o final de semana. Para você aproveitar aqui ou nas outras duas lojas do Ferracine espalhadas pela cidade. E deixa eu dizer. Hoje e amanhã também está rolando a comida. O Festival Comida de Boteco. Viu? A partir das 4 horas da tarde. Hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, você pode aproveitar. Faz o seguinte. Vem para o Ferracine. Não só na Super Sexta. Mas todo dia, barato é aqui e você pode vir ver. Boa sexta com a Super Sexta do Ferracine.